Vai começar o bagote! Tô sabendo lidar Já tinha até me dado por vencido, mas lembrei Tô me segurando, respeitando o seu tempo, enfim Só de bloquear Vambora, rapazela que tá em casa Só na recaída, vem! Tô doido pra ter recaída Doido pra voltar pra sua vida Doido pra falar a frase de quem quer voltar Oi, sumida! Tô doido pra ter caída Doido pra voltar pra sua vida Doido pra falar a frase de quem quer voltar Oi, sumida! É... Tá baixando que a gente não se vê por lá Tô pensando no jeito pra desapegar É... Deixa eu amar você, gente Comecei a chorar Meu amor, eu não tô mais sabendo lidar Já tinha até me dado por vencido, mas lembrei Que a gente prometeu cuidar da gente até o fim Tô me segurando, respeitando o seu tempo, enfim Se quiser baixar agora Se quiser baixar agora é só desbloquear Estou esperando sua foto aparecer E pode deixar que eu puxar agora E pode deixar que eu puxo um assunto com você Tô doido pra ter caída Doido pra voltar pra sua vida Doido pra falar a frase de quem quer voltar Oi, sumida! Tô doido pra ter caída Tô doido pra voltar pra sua vida A gente não pode fugir disso, né, Jorge? Nunca. Quando a gente tá distante, sempre manda aquele oi subindo, bebê. Muito boa tarde, muito boa tarde. Chegamos com tudo. Alô, Duzão. Boa tarde pra quem tá em casa, boa tarde pra quem tá no carro. Boa tarde pra você que tá em qualquer lugar aí. Vambora, bebê. Isso é pagode. Alô, Eric. Me dá uma moral aí, meu velho. Saudade do Rafa. Ei, que saudade. Vamos com tudo, rapaziada. Hoje é o nosso dia. Vambora. Eu vi que você tá bonitão hoje, mano. Você tá bonitão hoje aí. É, você tá mudado, senão era assim não, tá? Vambora. Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Desse aqui o amor Desse aqui o amor Encontre a gente Nosso caso vai eternizar Já prepara aquele churrasco aí que eu tô chegando Você já disse que me quer Toda vida e eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade E a razão do seu viver sou eu Está tudo bem, eu acredito Eu não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser o mau Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor Deixa que o amor Encontre a gente O nosso caso vai Nosso caso vai Eder Deixa acontecer Deixa acontecer naturalmente Naturalmente Tudo pode Você chorar Deixa que o amor Encontre a gente O nosso caso vai Eder Nosso caso vai Eder Nosso caso vai Eder Agora vim aqui Dizer que vai Lutar Dá vontade de ir Não dá pra acreditar Para de fingir que papelão Eu já me decidi Adeus Paixão O que eu posso fazer Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto mais vou te deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai Tchau E pensa Tchau, tchau O que eu posso fazer O que eu posso fazer O amor que eu sonhei Sinto mais vou te deixar É o que eu preciso Com sua presença Seu tempo acabou Vai Tchau E pensa Para de fingir Vem ficar comigo Eu não vejo graça E ser só seu amigo Esse lance já passou Tá na hora de crescer Faz o quê? Faz o quê? Se toca E nota que eu quero você Para de piaça E ficar comigo Eu não vejo graça E ser só seu amigo Esse lance me abraçou Na hora de crescer Se toca e toca Que eu quero você É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa perda de amar Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim O brilho de cristal é o brilho O brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa perda de amar Que eu quero você Faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim O brilho de cristal Toda noite eu Sabe a sua procura Toda noite eu Nosso amor será sempre assim Toda noite eu Bora, bora Toda noite eu Olha o pagode aí, Jorge Olha o pagode aí, Jorge Vamos com tudo E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eternizar Peço, pai, oração Abençoar Quero ter você Curso o que custar Pela vida inteira Sonho com você Dona do meu lar Minha pagodeira Vou te prometer Vou te prometer Posso até jurar A felicidade Você vai viver Você vai gozar Meu amor de verdade E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eternizar Peço, pai, oração Abençoar E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eternizar Peço, pai, oração Abençoar Continua o pagode Continua o pagode Quero você Pra sentir tão uma emoção Só amor poderá dar o fim Da tristeza do meu coração Ah, vem pra ficar A minha porta está aberta Meu bem É desejo demais A paixão Já não vou esquecer de você Eu sei, te desejo Te quero e te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz em meu interior Meu amor vai obedecer Meu amor vai obedecer Eu sei, te desejo de crente Vamos embora Vamos agora, vamos embora Coragem que sem contrato vai ser tão perfeito Eu quero te curtir Eu vou aliviar esse aberto no meu peito Que vontade não dá mais Se no telefone é bom, imagine aqui bem perto Eu sei dizer o seu Sem medo de ser feliz, com o coração aberto Já me acostumei de ser retinho De falar no telefone, vesteirinhas pra me provocar Quando eu te pegar, você tá perdida Vai se arrepender do dia Eu peço, por favor, da sua paixão E quando eu sou aquele homem O dia do seu paixão Eu só tenho cara de brininho Eu, a mulher Sozinho, vive pra voar Quem sabe outro dia a gente possa se encontrar de novo Eu, a gente se cargar em mim Mas como eu disse, sozinho, vive pra voar Vendo lê 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 l Eu tinha tudo pra não ir Foi pura sorte Te conheci nesse domingo E esse domingo foi tão lindo Tantos amigos em comum Mas nunca vi você sambando em lugar algum Só no domingo E esse domingo foi tão lindo Puro calor e eu ligado em você Até seguir no Instagram Pra saber qual vai ser Antes de me envolver Já deixei tudo claro Sou complicado, Eduardo E ainda tem a porcentagem de safado É só ligar os fatos Melhor tomar cuidado Eu vou fazer que tu já aprende daí É assim Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de sapeque, não só Depois não tem volta Pensa na proposta Pra não se perder Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de sapeque, não só Depois não tem volta Pensa na proposta Eu peço com você Eu tinha tudo pra não ir Foi pura sorte Te conheci nesse domingo E esse domingo foi tão lindo Tantos amigos em comum Mas nunca vi você sambando em lugar algum Só no domingo E esse domingo foi tão lindo Puro calor E eu ligado em você Até seguir no Instagram Pra saber qual vai ser Antes de me envolver Já deixei tudo claro Sou complicado Apegado E ainda tem a porcentagem de safado É só ligar os fatos Melhor tomar cuidado Vamos embora Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de sapeque, não se solta Depois não tem volta Pensa na proposta Pra não se perder Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de sapeque, não se solta Depois não tem volta Pensa na proposta Eu peço com você Vai me dando corda Depois não me volta, pensa na proposta Pra não se perder, vai me dando cola Tô batendo na sua porta Depois não me volta, pensa na proposta Eu peço pra você O teu choro já não toca Bora, bundão Meu bando, eu li Diz que minha voz sufoca Velho, teu violão Abrocharam-se as cordas e assim desafina E pobre nas dimas da nossa canção Se hoje somos fora, morta, metais e surgina Fechada a cortina, vazio o salão do zão Se o choro não se toca mais Meu sorriso no sal se acabou o gato Vai, bebê! Se a gente nota, uma só nota Já nos esforça E o choro é da razão Nós iremos achar o tom O acorde correndo o som E fazer com que fique boa Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Olha nós outra vez no ar O choro tem que continuar O choro tem que continuar Com vocês, Gustavo Balazs O negro é da razão do zão Nosso amor vai continuar E o choro é da razão do zão E o choro é da razão do zão Perdeu, perdeu o sal E desabou E o choro é da razão do zão do zão Quem vai me aconselhar Quem vai saber depois Reacender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim Quem vai massagear Quem vai flambar pudim Pra enfeitar nossa geladeira Eu queria você de casa Vambora! Ai, 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 ai E se você soubesse a falta que me faz Ai, 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 ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai De uma vez por todas Saberia o quanto a gente se ama Ai, 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 ai Ah, se você soubesse a falta que me faz Ai, ai, ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai De uma vez por todas Saberia o quanto a gente se ama Quem vai fazer o arroz Quem vai me aconselhar Quem vai saber depois Quem acender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim Agô, quem vai massagear Agô, quem vai massagear Te amo, tá bom? Vai flambar pudim Pra enfeitar nossa geladeira Alano, ai, ai, ai Ai, 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 ai Hum, se você soubesse a falta que me faz Ai, 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 ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai De uma vez por todas Saberia o quanto a gente se ama Ai, 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 ai Se você soubesse, se você soubesse a meu belezinha Ai, ai, ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai De uma vez por todas Saberia o quanto a gente se ama Menos e mais Uh, tiê, bebê Faz barulho aí Prazer estar aqui com vocês, cara Volta pro lugar Que sempre foi seu Veste as minhas roupas pra dormir no frio Lembra no altar Que me prometeu Que seria eterno História difícil Na cabeça Hoje eu pensei na gente o dia inteiro Até chorei Lembrando no chuveiro De quando beijei você Pela primeira vez Eu Tô ligado em modo avião Porque mais ninguém Tocou meu coração Do jeito que tem que ser Hoje fez mais um mês sem o seu amor Sem o seu amor Sem saída Sem sentir sabor Sem perspectiva Sem calor Sem ser cor Sem ar Sem usar o anel Sem sorriso Sem o meu troféu Sem motivo Sem olhar pro céu Sem carinho Sem luz Vambora 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 Volta pro lugar Que sempre foi seu Veste as minhas roupas Pra dormir no frio Lembra Lembra no altar Que me prometeu Que me prometeu Segue nesse fai Que seria eterno E me daria Jason, vem cá Ainda Brilha pra mim Brilha pra mim Brilha pra mim Não aguento mais Não aguento mais Essa dor sem fim O meu sonho O meu sonho é ver você voltar Amor tão lindo Amor tão lindo Faz outra vez Fica comigo Eu te preciso Mais uma vez Mais uma vez Fica comigo Amor tão lindo Mais outra vez Será que eu tô feliz? Tá sim Que legal, cara Poder estar aqui com vocês Matando um pouco da saudade Da única coisa que eu sei fazer na vida E ouvindo esse som Muito, muito feliz Vamos cantar Porradão? Podemos? Porradão Você pode cantar Porradão comigo? Eu sei todas Você tá brincando? Você sempre foi meu computador É isso aí Me deu vontade De pular de um avião Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou E deu um porradão Porradão Pode pedir E não tem essa De fazer objeção Deixa eu me mudar Pra sua rua Porque você chegou E deu um porradão 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 no coração Porradão no coração Ganhando espaço Ganhando espaço Eu aqui meio palhaço Só olhando Sei lá Mas acho que era você Que meu coração Estava esperando É isso aí Não tem sorte Que tá muito apaixonado E sendo assim E sendo assim A minha voz Mas não vou calar Mas não vou calar Desejo sim Que o novo sol Venha brilhar Só quero meu lugar Nas asas dessa ilusão Que tanto me fez chorar Dentro do amor Dentro do meu ser Dentro do meu ser Dentro do meu ser Há de uma paixão Há de uma paixão Fogo de saudade Invade o coração Foi sem perceber Você percebeu Que o amor Que o amor chegou Que o amor chegou E sem nem mais porquê A luz se apagou E sendo assim A minha voz Não vou calar Desejo sim Que o novo sol Venha brilhar Quem ama pra valer O amor Se fortalece Não vou calar 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 E sem nem mais porquê Desejo sim Que o novo sol Venha brilhar Só quero meu lugar Nas asas dessa ilusão Que tanto me fez chorar Que tanto me fez Que tanto me fez chorar Eu tentei, mas não deu pra ficar sem você Me enjoei de tentar, me cansei De querer encontrar um amor pra sumir Vamos lá, Belosemã! Eu tentei, mas não deu pra ficar sem você Me enjoei de esperar, me cansei De querer encontrar um amor pra sumir seu lugar É muito louco Lá, 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 lá Me deixa louca É só beijar sua boca que eu entro no cio Me arrepio, me arrepio E o pior é que você não sabe que eu sempre te amei Pra falar a verdade, o outro é vencer Quantas vezes sonhei juntar o teu corpo Meu corpo no corpo Se tiver acompanhado, esquece-me Se tiver nada marcada, esquece-me Vem a ver a madrugada e o sol que vem Que uma noite não é nada, meu bem Se tiver nada marcada, esquece-me Se tiver nada marcada, esquece-me Vem a ver a madrugada e o sol que vem Que uma noite não é nada, meu bem Eu percebi no seu olhar Um anjo bom de me guiar O nó que não vai desatar o mel do meu prazer O nó que não vai desatar a luz que veio Pra ficar no coração E sabe o que é sofrerá Você se bem já percebeu Que o seu grande amor sou eu Que a solidão vai se perder Vou te fazer feliz Se o destino quis assim Bom pra você, melhor pra mim É impossível duvidar ainda Pede pra Deus abençoar E o nosso amor eternizar Abre meu coração Bem-vinda Vem, meu pedacinho de maçã Me perfumar toda manhã Com esse cheirinho Com diferença de Deus Mas eu te pego de novo na cama Vem, preciso tanto de você Eu quero ser seu, bem-vinda Vem, meu pedacinho de maçã Vem, meu pedacinho de maçã Me perfumar toda manhã Com esse cheirinho bom de fêmea Com esse cheirinho bom de fêmea Vem, preciso tanto de você Eu quero ser seu, bem-vinda Você é minha alma Vem, vai do som Diz que me ama Vai! Mesmo que seja mentira Mentira Mesmo que por brincadeira Nem que eu fique na mira Certeira da desilusão Sonhar nunca foi vão E você é meu sonho predileto Pois saiba que quando estou quento Estou com certeza viajando E segurando a sua mão Vai, Duzão Pois saiba que quando estou quento Estou com certeza viajando É fim do dia E segurando o Duzão Muito pesado Pagode, pagode, pagode Transforma em verdade Esse meu dor de sonhar Me dê a sua mão E vamos viajar Transforma em verdade Esse meu dor de sonhar Me dê a sua mão E vamos viajar Pra te olhar E não te desejar Então mente pra mim Eu quero acreditar Diz que me ama Te amo Muito bom, né, cara? Você que tá em casa Pode cantar juntinho com a gente, valeu? Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Deve que ser assim Que passando bem Nunca existiu nós Só eu que vencei na gente Demorei pra terminar a dor Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer adeus Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim Você também Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim Assim Com vocês, Ramãozinho Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não É só a vida pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer adeus Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim Melhor eu ir 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 Eu vou te confessar, pedir meu som agora Difícil acreditar que você foi embora E eu vou ligar nos panos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Pode Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem igual a qualquer homem Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse um eu te amo que já demorou Me deixou perdido Não me olhou nos olhos a tomar café Me enganou por menos de um segundo Num beijo gelado pra se despedir Um silêncio que dizia tudo Pedra no seu carro ele goçou Sinos de irmão foi saindo o gol Ao te ver E eu sei Eu vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar, pedir meu som agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os panos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Vou viver com você E eu vou me declarar com a voz do coração Olhar você nos olhos segurando a tua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Eu vou te dar uma caixinha com o anel Perdoar as estrelas que voltei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Tá me tirando o sono Tá confundindo o meu sentimento Eu tô entrando nesse jogo Tô querendo até largar meu casamento Eu sei o que fazer Já pedi até conselho Paulinho tem conselho pra dar, Paulinho? Dizer Mas eu já decidi Larguei tudo pra ficar contigo E me traz tanta felicidade Eu só dou a minha cara a metade E um sonho tão lindo de amor Vou viver com você E eu vou Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois Depois Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Vamos lá Amor Será Que vai ser sempre assim com você Tenho tanto aqui Pra te oferecer Pelo menos deixa eu te querer Amor Não me diz Te faz tão feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Vamos lá Hoje eu acordei pensando em você Tinha do ré Porque Talvez Talvez seja besteira Momento de fraqueza Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro Eduardo E deu de cara Com a magreza Você Você Já tinha me avisado Que tem um compromisso Eu sei que eu tô errado Mas o que vou fazer Perdoa Eu não consigo Te esquecer Te esquecer Amor Será Que vai ser sempre assim com você Com você Tenho tanto aqui Pra te oferecer Pelo menos deixa eu te querer Amor Não me diz Amor Não me diz Não me diz Como eu já fiz Impossível isso Acontecer Eu não consigo Eu não consigo O que sou homem da lua Filho da noite gelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada O que sou homem da lua Filho da noite gelada Brooklyn lina Só de uma mulher só Uma Cash Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Vivian sender seu parte de Deus Sabe mui Vai Ai meu Deus Iluminare o meu terreiro Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Vivian sender seu parte de Deus Ei meu Deus Iluminai o meu terreiro Quando o clarão da lua ilumina a madrugada Eu faço da lua até a namorada sobrou Quando o clarão ilumina a madrugada Oh, segura, segura seu santo, seu moço que o santo é de barro Que sarro dei volta no mundo e voltei pra ficar Eu vim lá do fundo do poço, não posso dar mole pra não afundar Quem marca a bobeira engole coelho e rasteira até pode levar Falando que sou eu não vou vacilar Sou o que sou e quem tentou tem que rebolar Sem conseguir, escorregando daqui e dali Malandreando eu vi vencer E no sufoco da vida foi onde aprendi Malandre eu sou Malandro que sou eu não vou vacilar Sou o que sou e ninguém vai me mudar E quem tentou tem que rebolar Sem conseguir, escorregando daqui e dali Malandreando eu vi vencer E no sufoco da vida foi onde aprendi Eu na palma da mão Vou, eu vou por aí Sempre por aí Esse mundo é meu E onde quer que eu vá Em qualquer lugar Malandro que sou eu É por isso que eu disse que vou Eu vou, eu vou, sempre por aí Esse mundo é meu Esse mundo é meu E onde quer que eu vá Em qualquer lugar Malandro que sou eu Só abato, cada do menos é mais Vamos Ó prazer, valeu rapaziada Deus abençoe vocês, ilumine, tá? Nessa caminhada, nessa estrada aí Todos os músicos aí, parabéns, tá? Pra você que gosta do menos é mais Já sabe como é que é esse bó Já sabe, meus Vamos lá Só de olhar Pra você Eu fiquei apaixonado Quanta loucura Vai entre mim Coração Tá disparado Eu tô te querendo É pra valer Mas tenho que ir embora Meu bem, tá ficando tarde Qual é o seu telefone Eu preciso saber Nem sei onde você mora Tão grande é essa cidade Se eu não arriscar agora Quem ir embora Eu tô te querendo 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 Os nossos ideais, paixão, tenor e paz É só você chegar aqui ao seu lugar, te amo Meu coração está no ponto pra te amar, teimando É só você chegar, quero te abraçar, deita no meu peito E sinta o meu calor, quarenta graus de amor, perfeito É só você chegar aqui ao seu lugar, te amo Meu coração está no ponto pra te amar, teimando É só você chegar, quero te abraçar, deita no meu peito E sinta o meu calor, quarenta graus de amor, perfeito Meu coração é o seu lugar Ah, vocês que são os meninos Vocês que são, né? Alô, meu amor! Essa dor não quer passar Ficou dentro do coração Queria te encontrar Falar dessa paixão De tudo que ficou aqui E não é mais pecado Querer você pra mim A terra não serve o mal Eu gosto, eu gosto Eu quero é ser feliz Você tá sem ninguém A tempestade já passou Mentira também Fica do meu lado Balança! Me ama Me beija de novo Luz das estrelas Fim da minha dor Sem medo Me entrega o teu corpo Preciso dela Dá o seu amor Menos e mais Me ama Me beija de novo Me beija de novo Luz das estrelas Fim da minha dor Sem medo Me entrega o seu corpo Preciso dela Dá o seu amor Você fica fofo, menino Que beleza! Oh my God! Alô, Paulinho Essa você dança também Ai, bebê! Vamos lá! Passei a vida inteira Procurando alguém Como você Nunca imaginei Que um dia eu fosse Me arrepender Você tão linda assim Não passava essa imagem Para mim Achei que nossa história Nunca pudesse Só não brinca Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou Terminou E o culpado Não fui eu Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou Terminou E o culpado Não fui eu Me entreguei de campo E o culpado E o culpado E o culpado E o culpado Não fui eu Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou Terminou Quem tá em casa Solta o balanço O braço Alota aí Mesmo assim Você quis outra alguém O que aconteceu comigo Eu não desejo Pra mais ninguém Eu sei que um dia Você vai chegar Pedindo pra voltar Sinto muito é tarde Finalmente Ter a outra em seu lugar Essa merce, essa merce Melhor assim A gente já não se entendia Muito bem E a discussão Já era a coisa mais comum E havia tanta Indiferença em seu olhar Seu olhar Melhor assim Pra que fingir Se você já Se os meus desejos Já não me procuram mais Se na verdade pra você Eu já não sou Ninguém Mentira Lógico é mentira De coração Eu só queria que você Fosse feliz Que outro consiga Te fazer o que eu mentira Só se for aquilo lá Mentira Você tenha tudo aquilo Que sonhou Você que tá em casa Vai cantar junto com a gente Valeu? Que sonhou Mas vai embora Antes que a dor Machuque mais meu coração Antes que eu morra Me humilhando de paixão Que me ajoelhe Timblando pra ficar Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha Que chorar Pra aprender Como esquecer Você Mas vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Antes que a dor Pode chutar Meu coração Coração Antes que eu morra Me humilhando de paixão De paixão Que me ajoelhe Timblando pra ficar Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Pode crer Mesmo que eu tenha Que chorar Pra aprender Como esquecer Você Aí se essa não te machucou Essa aqui vai piorar Vamos lá Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa É só você estar Até parece que adorneceu Porque aquela noite já amanheceu Eu Aquele nosso amor Aquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar É Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Todo seu vai desabar Desabou, me iludiu Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Todo seu vai desabar Desabou Que beleza, bebê Quem gostou faz aquele barulhão Vambora, vambora Meu Deus é mais, é firme o dia Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu venho sem você Ai meu Deus, tô carente Por que você não cola do meu lado Esquece os brilhantes do seu passado Me dizer feliz Para de dizer, tá tudo errado Deixando, deixa eu logo ser seu Eduardo O resto é o destino, é quem diz Vambora, vambora Sorria que eu estou te filmando Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá gravando O seu nome é aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que o coração tá gravando O seu nome é aqui dentro de mim Sorria que o Paulinho já vem vindo Sorria que o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Eu não sei se você sabe Mas preciso tanto te dizer Tô parado aqui pensando Onde é que anda você? Será que você tá na minha? Eu sei lá o que você quer Sou teu fã de carteirinha Tudo bem, seja o que Deus quiser Mas tanto que eu te falei Falei nada Tantas vezes que eu te pedi Pedi nada E se pensa que a dona da verdade Não é nada E agora acha que é feliz Mas tá errada Pois quando a gente se ama É um show Parece que o amor da gente recomeçou E a cada dia ele aumenta Não aguenta Tanto que te esperou Mas eu vejo você E deixa só Então a cabeça Dá o nó Assim não muda de assunto Porque a gente não tá junto Sei lá, são coisas do amor Tubirávam Tumirávam Te mirávam Me chante Tumirávam Tumirávam Túirávam Todo ficaес inferior Quando o sol se põe pra voar Abençoar mais uma vez o nosso amor Tudo fica blue Na nossa paixão flutua No universo onde mora o nosso amor Nosso amor é natural Não existe nada igual É uma guerra de prazer Faz a gente enlouquecer É o fogo da paixão Acendendo o coração E o que nos faz viver É o nosso amor Só de cada amanhecer É o nosso amor Que me leva até você É o nosso amor Nosso amor O desejo mais fiel É o nosso amor Gostando com sabor de mel É o nosso amor Que me leva até o céu É o nosso amor Tudo fica blue Tudo fica blue Você me avisou Você me avisou Queria terminar Queria terminar Queria terminar Sabe que eu Não tive a intenção Não tive a intenção De andar na contramão Mas resolvi parar Olha só Olha só Eu Logo eu Logo eu Logo eu Logo eu Se esconde Já me avisou Mas ainda Mas ainda Aqui ó Tanto louco É o nosso amor 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 Vai embora Se acabe Pois ele é a razão Dessa felicidade Que não tem mais fim Mudou a minha vida Tá igual que o vinho Isso você sabe O que é isso Que é isso Foi ali Fiz antes de mim Eu sou feliz Isso é tudo o que eu quis Foi a escolha que eu fiz Vai bebê Fica com você A festa que eu podia perceber E quero pra sempre te ter Tem que ser assim Não consigo imaginar você No dia de mim Meu corpo ciente Você Fica com você É a maior graça que eu podia receber MC Alô MC Tem que ser assim Não consigo imaginar você No dia de mim Com vocês Paulinho Félix Vai bebê Se tu safata cada vez que não está comigo Me lembro, fui seu abrigo Te protegi do perigo pra te guardar Inteira só pra mim Eu nunca pensei que um dia eu fosse ficar apaixonado assim por você O importante é que estou aqui e posso dizer Quando quiser, minha mulher é pro que deve No meu sonho só tem espaço pra nós dois O resto eu não quero nem saber Não deixo pra devorra E aí? E aí? E aí? Alegria, por favor, e aí? Alegria, por favor, e aí? E aí? E aí? E aí? É esse amor da gente que provoca tanta confusão Às vezes causa medo Amor de adolescente, consequente, que age sem pensar É isso mesmo, Gustavo? Vambora, bebê! Que paixão Me amarro nesse amor e esse amor quando é assim Só alegria Não adora, bebê! Que ela fosse assim Todo dia Todo dia Todo dia Até me acostumei com o seu amor Pra onde dessa onda de calor A gente vive nesse vai e vem Acaba tudo bem Até me acostumei com o seu amor Pra onde dessa onda de calor Aí! Sejam muito bem-vindos Sejam muito bem-vindos ao mundo do Ramon Delas Alegria do Pagode Alegria do Pagode É o Pedrão É diferente no jeito de tocar É diferente no jeito de tocar É diferente no jeito de olhar É diferente desde quem quiser falar Meu coração achou o seu lugar Não tem porquê você Ai, bebê! No teu lugar É no meu coração Eu sempre apostei na relação a dois Pra muita gente o amor chegava a dois Quando a tua dois foi diferente Diferente A gente foi no infinito no olhar Eu achei graça quando veio me falar E o que você falou foi tudo o que eu pensei Eu quero provar pro mundo Que tem duas vidas E um só querer, meu amor Eu quero provar pro mundo O amor é lindo Eu amo você E um só querer, meu amor Eu quero provar pro mundo O amor é lindo Eu amo você Balança É diferente Que beleza Que beleza Ai, bebê! Alô, Charlie Vamos lá Eu quis dizer Você não quis escutar Agora não peça Não me faça promessas Eu não quero te ver Nem quero acreditar Que vai ser diferente Que tudo mudou Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria Ai, meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome Não me abandone Mesmo querendo Eu não vou me enganar Eu conheço seus passos Eu vejo seus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais Ainda somos iguais Então não me chame Não olhe pra trás Você diz não saber Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer E estar ao seu lado Balinho Bastaria Ai, meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome Bastaria Ai, meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome Não me abandone Jamais Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Ei Você ainda não percebeu Depois do que aconteceu Só sobrou nós dois Agora só você e eu Só viajar Nem pega o passaporte Você me leva pra qualquer lugar Sem hora pra voltar Nosso amor ninguém supera E você conta da uma novela Eu cria nessa luz E se cortar a luz A gente vai cantar a luz de vela Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Quero ter você Vai, vai, vai Você me traz sorte É o meu talismã Vambora, vambora, vambora E quando os boletos Vêm pra ficar sem o puto Mas a gente tem amor A gente tá no lucro Um pagodinho pra esquecer Ouvindo um S Você é um funk Eu e você é um gole Doiçudo Você é a coisa mais perfeita Feita nesse mundo É complicado, perfeitinho Tipo Raimundo É dia tipo de luta Dias de glória Só os loucos Sabem o que a gente faz Nenhum segundo Nosso amor ninguém supera E se eu contar Dá uma novela O cria nessa luz E se cortar a luz A gente vai cantar a luz De vela Nosso amor ninguém supera E se eu contar Dá uma novela O cria nessa luz E se cortar a luz Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Quero ter você Vai, vai, vai Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Quero ter você Vai, bebê Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Agora chegou o momento Da rapaziada da antiga Oh, yeah Oh, oh Que beleza é sentir A natureza Ter certeza Pra onde vai E de onde vem Que beleza é lidar A pureza E sem medo Distinguir O mal e bem Vai Uh, uh, uh Que beleza Uh, uh, uh Que beleza Au, 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 au Uh, uh, uh Que beleza Uh, uh, uh Que beleza Que beleza é saber Seu nome Sua origem Seu passado Seu futuro Que beleza é conhecer O desencanto É ver tudo bem mais claro Joga o balanço Vai, vai, vai Uh, uh, uh Que beleza Uh, uh, uh Que beleza Vamos lá Vamos lá Uh, uh, uh Que beleza Vitória é Uh, uh, uh Que beleza Abre a porta E vai entrando Felicidade vai brilhando o mundo Abre a porta E vai entrando Felicidade vai brilhar, vai Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Abre a porta Que beleza Uh, uh, uh Que beleza Que beleza, que beleza Uh, uh, uh Que beleza Só quem gosta da FM Dia canta Uh, uh, uh Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Gustavo Góes, vamos ver Com vocês, Jorge Farias Paulinho Félix no banheiro Ramon Varenga no surdo E com vocês o mais gostoso Muito obrigado Alô FM, meu dia Muito obrigado Vambora, vambora, vambora Alô GH, vambora, bebê Vai, vai, vai Oba Valeu geral, valeu geral Valeu, valeu, valeu Jogou balança Viu, maior Alô, Larissa Tchau, 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 tchau Clarissa Mais tarde, bebê Com você VAMOS VAMOS Você é minha sexta na segunda É o meu verão em pleno inverno A minha sensata mais maluca Você é o meu céu, meu inferno É a minha mulher maravilha E eu sou seu homem de ferro A minha pimenta mais ardida Homem do jardim em meu deserto Eu gosto quando você vem Com esse olhar que nem Sabe o poder que tem Com o cheiro que me faz refém Assim eu vou além e sempre fico zen E isso é sensacional Não dá pra explicar O astral que você tem Eu me sinto intocável Fico na divisa entre o mal e o bem Não quero acordar do sonho Quer te saciar na cama Viciar o meu ouvido Você dizendo que me ama Quero te abrigar no peito Exentar o teu sorriso Me prender nos teus cabelos E viver feliz contigo E viver feliz contigo Você é a minha sexta na segunda É o meu verão em pleno inverno A minha sensata mais maluca Você é o meu céu, meu inferno É a minha mulher maravilha E eu sou seu homem de ferro A minha alimenta mais ardida O olhento de jardim Por exemplo Eu gosto quando você vem Com esse olhar que nem Sabe o poder que tem Com o cheiro que me faz refém Assim eu vou além E sempre fico zen E você Isso é sensacional Não dá pra explicar O astral que você tem Eu me sinto intocável Fico na divisa entre o mal e o bem Não quero acordar do sonho Quer te saciar na cama Viciar o meu ouvido Você dizendo que é do cama Quero te abrigar no peito Exentar o teu sorriso Me prender nos teus cabelos E viver feliz contigo Quer te abrigar no peito Me prender nos teus cabelos E viver feliz contigo Que beleza Pensa que eu não reparei Que você passou em clara A madrugada inteira Quase nem te reconheço Revirando do avesso A minha carteira Procurando em minhas coisas Algo que alimente Esse ciúme sem sentido E eu observando tudo E morrendo de vontade De dormir contigo Luzão O que eu tenho que provar Nada Pra você acreditar Certo Nada acontecer Meu amor é teu Se você achou que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar Você vai notar Enfim Eu sou teu fã Que isso Vambora, vambora, bebê O que eu não faria Pra esse amor vencer Que louco eu seria De perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pra esse amor vencer Que louco eu seria De perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Só no seu amigo Meu amor é teu Sem você Achou que nem Olha bem no meu olhar Você vai notar Enfim Que dentro de mim O amor se fez Desde o dia que eu te vi Pela primeira vez Pela primeira vez Eu sou ninguém Eu sou ninguém Eu sou ninguém Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Eu me chamo de ser Que louco eu seria De perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Esquece, esquece, esquece Que louco eu seria De perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Eu não sou ninguém Eu não sou ninguém Eu não sou ninguém Esse amor Alô Brasília Tô te entendendo Quem sabe canta Vambora Você me deixou na loucura Você tem como eu te localizar Dessa vez você foi imatura O mensagem é fácil terminar Esfria a cabeça Cuidado com a rua Se eu te machuquei Tentar me perdoar Tentar me perdoar Canta Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz Do teu amor da praça Vem saindo, pense em nós Se o problema for amor Pode voltar E ainda tem Mandado Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz Do teu amor da praça Vem saindo, pense em nós Se o problema for amor Pode voltar E ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Você me deixou na loucura Você tem como eu te localizar Dessa vez você foi imatura O mensagem é fácil terminar Esfria a cabeça Cuidado com a rua Se eu te machuquei Tentar me perdoar Tentar me perdoar Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz Do teu amor da praça Seu problema for amor Pode voltar E ainda tem Mandado Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz Do teu amor da praça Vem saindo, pense em nós Se o problema for amor Pode voltar E ainda tem Mandado Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz Se o problema for amor Pode voltar E ainda tem Mandado No teu alô da praça, vê se ainda eu pensei, não Que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você só sai da minha vida se eu for também Que bonita Alô, braço Saudade Dos nossos momentos Que invade Os meus pensamentos Vontade De te ligar a todo tempo Já sabe Como que eu vou ficar Vou tentar Foda Pode até falar Pode lhe beijar Tem que respeitar Que o nosso amor é foda Saudade Saudade Dos nossos momentos Que invade Os meus pensamentos Vontade De te ligar a todo tempo Já sabe Que eu vou ficar Vou tentar Vou tentar Esquecer tudo que falam de nós dois Tentando acabar Com a nossa relação Que incomoda Tudo aquilo que é moda E na verdade Somos um só Tô fechadão Com o meu coração Com o meu coração Pode lhe beijar Pode lhe beijar Tem que respeitar Que o nosso amor é foda Que o nosso amor é foda Pode até falar Pode lhe beijar Tem que respeitar Que o nosso amor é foda Vambora, bebê Você que tem em casa Arrasta tudo E vambora Que o nosso amor é foda É Paulinho, isso aí Isso é Paulinho Isso aí é Paulinho Onde você vai estar Depois que a festa terminar Quando estiver relax Me diz aonde vai estar Se acaso eu te telefonar Assim eu chego como o vento Arrepiando seu ouvido Te levo pro lugar distante Pra você não correr perigo Ninguém vai notar Ninguém vai saber Que tudo vai ficar bem Quanto tempo pra rolar Eu, você e mais ninguém Baby, pode relaxar Tudo bem, tudo bem Quando devo pra rolar Eu, você e mais ninguém Eu, você e mais ninguém Baby, pode relaxar Tudo bem Onde você vai estar Depois que a festa terminar Quando estiver relax Quando estiver relax Ninguém vai notar Ninguém vai saber E tudo vai ficar bem Quanto tempo pra rolar Eu, você e mais ninguém Eu, você e mais ninguém Eu, você e mais ninguém Baby, pode relaxar Tudo bem Tudo bem, tudo bem Quando tempo pra rolar Quando tempo pra rolar Eu, você e mais ninguém Eu, você e mais ninguém Baby, pode relaxar Tudo bem Tudo bem Ah, 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 ah Me sinto preso a você Eu sei Ah, ah, ah Se um dia eu vou te ter de vez Não sei Ah, ah, ah Me sinto preso a você, eu sei Se um dia eu vou te ter de vez, não sei E tudo vai ficar bem Quando o tempo vai rolar Eu vou ser imagi-quei Tudo, 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 tudo bem Quando o tempo vai rolar Eu vou ser imagi-quei Baby, pode relaxar Tudo bem Quando o tempo vai rolar Eu vou ser imagi-quei Baby, pode relaxar E tudo vai ficar bem Eu já volto pra arrumar Essa pilha de papéis São histórias pra contar O vento espalhou na casa Mil canções de esperança Um sorriso de alguém Que não se cansa Olha essa aqui Foi escrita pra você Todos... Eita, tá vendo a emoção Nos olhos de domingo Em frente à TV Na voz do povo todos vão cantando Aquela festa incrível Vovó tentando segurar o choro Ela sabe como foi difícil No meio do churrasco alguém pergunta assim De onde vem tanta inspiração Não sei de onde vem Mas é o que me move Quem sabe um dia eu cante em horário nobre Eu já volto pra arrumar Essa pilha de papéis São histórias pra contar O vento espalhou na casa E o canção de esperança Com o sorriso de alguém Que não se cansa Olha essa aqui Olha essa aqui Foi escrita pra você Todo esse rabisco Não sei de onde vem Não sei de onde vem Mas é o que me move Quem sabe um dia eu cante em horário nobre É rapaziada O sonho é difícil A caminhada é longa Mas com muito trabalho e dedicação Um dia você chega lá A gente é prova disso Saímos de Brasília Tamo caminhando devagar Espero que vocês Apoiem a gente Valeu? Tamo junto! Meu Deus Essa é muito fácil Todo mundo conhece Dei tanto amor pra você Mas você não me entendeu Nem me olhou Nem me viu Nem me tocou Nem sentiu O amor nasceu E foi o fim Pra nós dois Graças a Deus Nada restou Pra depois Foi bom Enquanto durou Nesse romance Sem esse amor E pena que Alô Paulinho Vamos lá! Mas vou viver De novo uma paixão E dessa vez Vou acertar Bem no coração E nunca mais Vou errar Vou neguei com você Quero prazer Quero prazer De amar É tempo de aprender E nunca mais Vou errar Vou neguei com você Quero prazer De amar É tempo de aprender Olha a chuva Caindo lá fora Caindo lá fora E a casa inteira E a casa inteira É só pra gente Será que pode melhorar Pra melhorar Chocolate quente Olha, tá tarde Você ir embora Não é melhor Não é melhor você ficar Te empresta uma roupa Se bem que nem vai precisar Se bem que nem vai precisar Olha nos meus olhos Lê a minha mente Vai que de repente No melhor lugar do mundo Bebê No sofá da sala Diaz real Aqui dentro Amor na fora temporal Ela mexe comigo Joga bola Pior que dançar Vou me interromper Com os amigos Minha outra metade Ela Ai eu morro de amor Espor ela Vambora Sem tirar o pé no chão É porque o negócio Tá aqui Ela mexe Ela mexe comigo E pior que não sabe Comer com os amigos Minha outra metade Ela Ai eu morro de amor Espor ela Vambora bebê Eu não tenho samba Nenhum Eu esquece Nada E agora o que é que eu faço E agora o que é que eu faço Caminho pra sem traço Gustavo Como é que eu vou fazer Se o Ramon é perigoso Se o Jorge é duvidoso Nem quero saber Nem quero saber Nem quero saber Nem quero saber Eu não sei se é direito Olha eu te peço o perdão É o coração É o amor É o amor É o amor Música 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 Música